Por que que às vezes bate aquela vontade de fazer o que eu não devo? Eu sei que eu devo fazer A e não devo fazer B, mas me dá uma vontade tão enorme de fazer A que muitas vezes eu vou lá e faço A. De onde é que vem isso? Como explicar isso? Isso é importantíssimo para a nossa vida espiritual, entender bem o que se passa nisso e qual o papel dos santos anjos. E essa é a nossa conversa de hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos santos anjos. Pois é, esse é o problema, o problema da humanidade, certo? Todo mundo tem esse problema. Eu sinto em mim uma coisa que me chama a fazer o que eu não devo, certo? O que eu não devo fazer. De onde é que vem isso? E como é que eu resolvo essa charada? Não seria muito melhor se eu só tivesse aquela vontade de fazer o que eu devo? Então vamos explicar isso com um pouco mais de detalhe hoje. E como eu disse, é um assunto realmente importante, não só para nós, mas para a gente entender qual é a dinâmica do pecado na alma dos outros, para a gente poder fazer apostolado. Algumas pessoas estão me perguntando nos comentários, muitas vezes, o seguinte, se o material que nós mandamos, para quem faz parte do grupo apóstolo dos santos anjos, se o material já vem Bento. Então, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, que vem junto, aqui colocada no marca página, tem a medalha de São Bento, depois tem o certificado, enfim, tem aqui a estampa da anunciação pintada por Fra Angélico, aqui a estampa pintada por um santo, aqui a reprodução dessa estampa da anunciação, o arcanjo anunciando a Nossa Senhora, depois tem o certificado que a pessoa recebe de membro do grupo apóstolo dos santos anjos, e assim por diante. Então as pessoas perguntam, o material, os sacramentais que são enviados, as medalhas já estão bentas? Sim, sempre antes de mandar, elas são bentas por um sacerdote, para que você já possa simplesmente colocar na sua corrente, ou na carteira, seja onde for, usar esses sacramentais, como nós vimos, são armas poderosíssimas para afugentar o demônio de dentro de casa, e para atrair a ação dos anjos. Aliás, são as duas medalhas mais, enfim, a medalha de São Bento é a medalha mais antiga, digamos assim, a medalha milagrosa, a medalha que Nossa Senhora, ela mesma, apareceu para nós usarmos. É um instrumento poderosíssimo contra o demônio. E outras pessoas perguntam, ah, quando é que é a missa? Porque os membros do grupo apóstolo dos santos anjos, o principal benefício, eu creio, é que eles têm várias missas por ano nas suas intenções e dos seus familiares. Então, as missas são sempre celebradas na sexta-feira. Às vezes até mais de uma missa, porque são alguns padres que nos garantem que toda sexta-feira tem uma missa, pelo menos uma. Então, a Santa Missa é celebrada na sexta-feira, nas suas intenções e dos seus familiares. Onde colocar as intenções? Eu vou deixar em um dos links aqui na descrição do vídeo, tem lá o lugar para você colocar as suas intenções para a missa de cada sexta-feira. Cada vez que você muda as intenções, as anteriores são apagadas. Então, sempre que você quiser colocar novas intenções, podem colocar nesse link aqui na descrição do vídeo. E também o seu nome e suas intenções serão levadas a vários santuários de São Miguel e dos Anjos ao longo do ano. Então, agora em setembro, será levada, no dia 29, na festa de São Miguel Arcanjo, no santuário de São Miguel do Monte Gargano. Mas é para isso aqueles que são membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos. Para que ser membro desse grupo? Justamente para divulgar a devoção dos Santos Anjos. Para que mais e mais pessoas, como já está acontecendo, graças a Deus, sejam inspiradas por isso. Deixem de desanimar diante dessa miséria que está o mundo de hoje, esse caos. E retomem a esperança, porque é o mundo dos anjos, o mundo maravilhoso do céu, as verdades eternas que vão nos tirar desse buraco. Eu ia dizer que podem nos tirar, não. Que vão nos tirar. E Nossa Senhora prometeu o triunfo dela. Então, nós precisamos aumentar, difundir esse apostolado. E graças a Deus, isso tem aumentado. O nosso canal tem crescido rapidíssimo. E o apostolado também. Aquilo que está, digamos, atrás da câmera, que está nos bastidores, é até maior do que aquilo que está aqui na câmera. Por quê? Porque nós temos voluntários que percorrem o Brasil fazendo apostolado, distribuindo sacramentais, fazendo visitas com a imagem de Nossa Senhora de Fátima nos lares para explicar a mensagem de Fátima, campanhas públicas de terços públicos, campanhas em defesa da vida, da família. Sim, um apostolado gigantesco. E aqueles que fazem parte do grupo Apóstolo dos Santos Anjos são responsáveis por esse enorme apostolado. E é por isso que a gente sempre convida, naqueles que estão chegando, aqueles que ainda não puderam fazer o que não conhecem, no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vejam como fazer parte. Aqui tem uma explicação exatamente do que é, como fazer parte, os benefícios e números espirituais que a gente recebe por fazer parte desse grupo Apóstolo dos Santos Anjos. E na semana que vem, eu vou deixar, então, mostrar como aqueles que já fazem parte, tem seu nome garantido em todas essas missas, nos santuários de São Miguel, mas para colocarem também, se quiserem, intenções específicas para o Monte Gargano, o principal santuário de São Miguel no mundo. Então, o nosso assunto de hoje, a questão do pecado, da tendência a fazer coisa errada. De onde que vem essa tendência? A gente já sabe que, em grande parte, vem, ou da maior, enfim, o que está por detrás de tudo é o pecado original. Isso eu expliquei já no outro vídeo, eu vou resumir aqui. Quando Adão e Eva pecaram, eles eram os únicos seres humanos na face da Terra. A eles foi dado tudo. Eles tinham os dons sobrenaturais, os dons pré-ternaturais e os dons naturais. O que era isso? Eles tinham a imortalidade, eles não iam nunca morrer. Eles tinham a impassibilidade, eles não eram passíveis de sofrimento, de doença, nada disso. Estou resumindo. Eles tinham os dons sobrenaturais, eles já eram herdeiros do céu, eles tinham a graça de Deus. Não só isso, mas Deus vinha, por meio de uma brisa, visitá-los e falar com eles toda tarde. E assim por diante. Então, eles tinham dons imensos. E Deus nosso Senhor, só que eles tinham que passar por uma prova, para que eles merecessem o céu. E nessa prova, eles caíram. Depois se converteram, mas eles caíram. Então, toda a humanidade estava resumida neles. E como eles se revoltaram contra a ordem de Deus, de não comer daquela fruta, daquela árvore, por mera obediência, não é uma coisa arbitrária, por assim dizer, mas por obediência à vontade de Deus. E aí veio a serpente e disse, é, mas vocês se comerem vão ser como Deus. Então, a soberba e a desobediência, fê-los cair no pecado, acontece que eles, como raiz de toda a humanidade, então, todos nós herdamos. E quais foram os efeitos do pecado original? Resumindo também, como Adão e Eva se revoltaram contra a vontade de Deus e quiseram ser como Deus, assim, ser iguais a Deus, a natureza se revoltou contra o homem. Porque se a criatura se revoltou contra o Criador, o resto da criação se revoltou contra o homem. Então, os animais que antes eram completamente amistosos com o homem, então, apareceram feras, ou então, apareceram animais que ferem o homem. Então, não só o leão que pode devorar o homem, mas o mosquito que atormenta, a aranha que não sei o quanto. Então, bichos venenosos que se voltaram contra o homem. Mas, muito mais do que isso, nasceu no homem o que os autores, São Tomás de Aquino, por exemplo, chamam de concupiscência, ou fome de pecado. Então, foi a partir desse momento que aquilo que é ruim atrai o homem. Por quê? Porque a sensibilidade do homem se revoltou contra a inteligência e contra a vontade. Como castigo pelo homem ter se revoltado contra Deus. Ou seja, o inferiorzinho se revoltou contra o eterno. Como um castigo completamente justo. Aquilo que é inferior em mim, que é a minha mera sensibilidade, instintos, constantemente estão tentando se revoltar contra a minha inteligência e a minha vontade. Então, eu vejo uma coisa que é ruim, minha inteligência me diz aquilo é ruim, vai ter um efeito ruim. Acontece que minha sensibilidade fica chamando a minha vontade. Ah, mas é tão bom fazer naquele momento. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito em colégios, em universidades, em círculos de amigos, até mais velhos. Então, um querendo contar a vontade para o outro. E, às vezes, sobre coisas ruins. Então, por exemplo, ah, mas esse final de semana eu bebi até cair. Estão os jovens comentando. Aí o outro diz, ah, não, mas eu bebi tal bebida que é muito mais forte. O outro diz, ah, mas eu também bebi e saí fazendo coisa ridícula. Imagina. Mas acontece muito. Então, um querendo contar uma coisa, um que bebeu mais que o outro. Acontece que chega lá no momento um que não bebeu nada. Mas para contar a vantagem, ele vai lá e mente. Ah, não, porque eu também bebi tal outra bebida assim, junto com tal outra droga. Para contar a vantagem. Além do pecado da bebida, beber demais, ou da droga, o pecado da mentira. Acontece que naquele círculo a pessoa sente uma vergonha de falar a verdade e uma tendência, uma atração enorme por dizer a mentira. Ele sabe que mentira tem perna curta e os outros vão acabar descobrindo que o que ele estava falando é mentira e vai ficar pior para ele depois. Acontece que naquele momento a fome de dizer a mentira é tão grande que ele vai lá e mente. Agora, essa mentira vem, portanto, em primeiro lugar do pecado original. Essa fome de pecado vem em primeiro lugar do pecado mortal. Desculpe, do pecado original. Em segundo lugar, dos pecados atuais. Ou seja, aqueles pecados que nós cometemos. Eu vou resumir porque já tratei disso em outro vídeo. Mas então, cada pecado que a gente comete aumenta em nós a tendência a repeti-lo. A gente sabe, por exemplo, pecados extremos. Pessoas que matam uma vez, a segunda vez é muito mais fácil. A primeira vez a pessoa treme até. Mas a segunda é mais fácil. A gente pode estar com relação ao aborto, por exemplo, é assim também. E todos os pecados. Então, cada pecado que a gente comete aumenta a fome de repeti-lo. Bom, a outra coisa que entra também é o que o professor Plínio Correio de Oliveira em várias conferências ele chamou de teoria dos vetores. Não é a teoria física dos vetores, mas são tendências que nascem de uma série de fatores. Então, por exemplo, o fator genético. Eu já também mencionei no vídeo, acho que creio que no vídeo passado, mas existem povos que têm uma tendência enorme para blasfemar. Está ali, por algum motivo histórico, que eles continuaram blasfemando, blasfemando, isso como que passa para as outras gerações, como que geneticamente, aquela tendência a ficar tão furioso que soltam um insulto e muitas vezes um insulto direto a Deus. Blasfêmia, pecado contra o segundo mandamento. Existem outras pessoas que têm uma tendência maior à preguiça, seja lá para um fator genético qualquer, mas sempre é o pecado original trabalhando dentro de nós através de fatores naturais como a genética. às vezes, então, é uma genética assim, num povo que tem ali aquelas características que facilitam o pecado. Daqui a pouco eu vou dizer que também tem o outro lado, mas vamos com calma. Existem também os fatores genéticos diretos, então, ou de família diretos. Um pai que bebeu muito ou que pecou muito pode, por influência, às vezes até por fatores genéticos, transmitir aquela tendência para o filho. Uma mãe muito agitada, pouco virtuosa e tudo mais pode passar uma certa agitação para o filho que pode dificultar uma determinada virtude. Como eu vou dizer também, o contrário é verdade. Agora, ambientes. Então, a gente vê que são várias coisas que vão nos puxando para o pecado. Depois, ambientes ruins. Uma pessoa que frequenta ambientes ruins e não faz nenhuma força contra, aquele ambiente vai gerar uma tendência a ele fazer o que é errado. Propagandas, filmes, vídeos, novelas que mostram determinadas ações ruins, se a gente vê sem necessidade, a gente não tem nada que vê aquilo, a gente assiste sem necessidade, aquilo vai na nossa cabeça, ficar aqui no subconsciente, aqui atrás, como um modelo de algo que algum dia eu posso também fazer. E vai aumentar minha tendência a fazer a coisa errada. Então, tudo isso junto, eu vou colocar mais fatores, mas para a gente pegar agora, tudo isso combinado, na hora que a ocasião do pecado, da coisa errada se apresenta, todas aquelas tendências vão me jogar para aquilo. e por isso, a virtude, a prática do bem, não basta eu querer praticar o bem só no momento em que uma ocasião se apresenta, ou dizer não para o mal só no momento que a ocasião se apresenta. Eu tenho que combater, tenho que tentar passar por cima, vencer, entender esses obstáculos para a virtude, que eles se apresentam de repente no momento da tentação, do momento que eu tenho que fazer uma escolha. Porque tudo isso na hora H vai me empurrar mais ou menos para a ação errada. Outra coisa, as velocidades, muita gente não fala nisso, mas isso é importantíssimo, as velocidades frenéticas da vida moderna. As velocidades frenéticas exageradas da vida moderna, me fazem entender para o pecado. Por quê? Porque é próprio, a gente já falou isso várias vezes, o demônio gosta de pescar em águas turvas. Se eu estou sempre agitado, vem uma ocasião de eu ter que fazer uma escolha para o bem ou para o mal, se eu não tenho o mínimo de recolhimento, as minhas tendências vão falar mais alto do que as boas tendências. Aquela agitação me leva a escolher mal. a gente sabe, todo mundo tem essa experiência. Se você vai comprar uma coisa e está agitado, você não tem distância mental, distância psíquica para escolher bem e acaba fazendo uma escolha levada pelo impulso. E esse impulso tem muito a ver com essa tendência a fazer o que é errado. Eu não sei se está claro até o momento. Então, outra coisa que pouca, também pouca gente fala, o Estado, o governo, as leis formam dentro de cada um dos cidadãos uma série de tendências. Tem gente que diz, ah não, eu sou católico, mas as uniões, a aceitação oficial no cartório de uniões entre homem com mulher com mulher não tem nada a ver, cada um faz o que quiser. Isso não é assim, isso não vai influenciar ninguém, influencia todo mundo. Sabe por quê? Porque quando o Estado diz, isso é normal, abre na cabeça de todo cidadão, de todo mundo, a possibilidade de, dadas as circunstâncias, eu também fazer aquilo. Por isso, esse tipo de uniões são contrárias à lei de Deus, ainda que chegue, não, mas isso nunca vai ficar dentro da igreja. Não importa. O que importa é que o Estado é feito para promover o bem comum. O governo é feito para promover o bem comum. Quando o governo aceita como normal uma coisa que é errada, abre na cabeça de todo mundo uma janela para pular para aquela coisa errada. Ainda que ele não faça, ainda que eu não tenha nenhum projeto de fazer, ainda que eu seja contra, mas se eu simplesmente aceito passivamente, sem dizer, sem saber, sem repetir para mim mesmo essa convicção e sem lutar pacificamente, mas lutar contra isso, eu acabo por engolir um veneno que é terrível, que aumenta a minha tendência para fazer o errado. Mesmo porque se o Estado, se o governo aceita uma coisa que é uma aberração, eu digo, não, isso eu nunca vou fazer. Mas, sempre fica na cabeça, se a união homem com mulher com mulher é aceitável, mas eu sou contra, mas é aceitável, e eu não faço nada, não penso nada, para dentro de mim, não estou continuamente dizendo, isso é contra Deus, eu quero uma reparação contra isso, assim que possível vamos reverter isso, ou, quando a pessoa estiver diante de uma escolha menos ruim, ela vai dizer, não, isso eu vou fazer, porque não é tão ruim quanto a união homem com mulher com mulher. Então, isso é um exemplo de como o Estado e o governo, por isso que a gente tem que combater as leis de aborto, por exemplo, porque assim, a partir do momento que o Estado reconhece isso como normal, como bom, fica na cabeça de todo mundo, até dos mais santos, abre uma tendência, não quer dizer que eu vou aceitar, mas abre uma inclinação a dar, se as circunstâncias aparecerem para mim, eu vou poder fazer isso. Então, isso aumenta os vetores, as tendências que me empurram para as escolhas erradas. Por isso que o governo, numa civilização cristã, numa civilização católica, ele é feito para promover a virtude. porque se o governo não promove a virtude, necessariamente ele aumenta a tendência das pessoas a ter aquela fome de fazer o que é errado. Bom, outra coisa, as notoriedades, quais são as figuras num país, se são artistas, quais que são exaltadas? Que figuras que são exaltadas no meu país? são os virtuosos? São aqueles que praticam o bem? Ou são aqueles que praticam só vaidade, mundanismo, pecado e moralidade? Ou simplesmente aqueles que fazem um nada e ganham um dinheiro, uma fortuna enorme? Por exemplo, até uma coisa que é legítima como é jogar futebol, mas jogadores de futebol que ganham uma fortuna e professores que fazem uma coisa muito mais nobre do que jogar futebol recebe uma ninharia. A gente vê, é um desequilíbrio que gera, desde que a pessoa é criança que vai vendo essas coisas, gera uma tendência para ser uma coisa e não ser outra, para glorificar uma coisa e não glorificar outra. Glorificar o que é menos e não glorificar o que é mais, como no caso jogador de futebol e professor. A gente vê que isso que parece não tem nada a ver com religião, está cheio de gente para dizer isso não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver porque aumenta nas pessoas daquele país a tendência, a tendência quer dizer, a pessoa tende, ela se inclina a fazer, não estou dizendo que faz, mas se inclina, aumenta a fome de se direcionar para algo menos bom ou ruim. Ah, você está dizendo jogar futebol errado? Não, eu estou dizendo que glorificar o futebol acima do ensino é ruim. Ah, mas isso tem nada a ver com religião? Tem. Tem a ver porque aumenta a tendência das pessoas a bolostrocar toda a escala de valores e isso na hora de escolher para o bem ou para o mal atrapalha, aumenta a tendência para o mal. Bom, eu já estou falando demais, podemos depois estender isso em outro vídeo, eu só quero dizer o seguinte, mas como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Eu digo, não tem solução. Humanamente, só humanamente, não tem solução. Sem a graça de Deus não tem solução. Ah, mas então é só eu ficar esperando a graça de Deus? Não, eu devo sempre analisar e ajudar aqueles a quem eu ensino, aqueles a quem eu tenho que formar filhos, netos, amigos, com calma, com serenidade e formando na religião não só dizendo, ah não, você tem que seguir os mandamentos. Segue aí, primeiro mandamento, segundo mandamento. isso é bom, catecismo básico, excelente, necessário. Mas se eu também não presto atenção nesses outros fatores, quando eu falar para ele, segue os mandamentos, fica uma coisa vazia. Porque concretamente, se eu não critico essas leis iníquas e os filhos e netos vão levando a vida como se tudo fosse normal, eu posso eu posso rezar, posso ler a Bíblia inteira para ele, mas esse fundo de quadro está envenenado. Eu tenho que saber como criticar isso, como uma forma da própria formação espiritual dele, essa questão, por exemplo, de futebol e professor. É um tipo de noção que facilita a virtude, quando eu sei disso e compreendo isso. depois, que tipo de pessoas meus filhos vão admirar? Tem muita gente que dá para os filhos estojinho com a cara do último desenho animado e que mostra fulano de tal que tem muito jogador de futebol que tem muito dinheiro. Eu vou colocando as figuras de modelos para os meus filhos e netos e amigos e sobrinhos de gente que não é modelo daquilo que ele deve ser. Então, quando chegar, quando ele ficar mais velho e chegar a hora de escolher, a escala de valores dele está toda errada. Então, veja como isso é necessário. Primeiro. Segundo, a graça de Deus. É preciso rezar, é preciso pedir com insistência, com perseverança. E o que eu queria chamar até agora no final dessa explicação, antes de nós colocarmos novamente as orações da quaresma de São Miguel, vou colocar aqui na tela logo em seguida, a ladainha de São Miguel cantada, antes disso, então, para concluir o vídeo de hoje, e nós vamos tratar isso extensamente ao longo do nosso canal, dos vídeos, e que é o seguinte, os anjos, nessa situação atual, sobretudo, têm um papel enorme, porque de tal maneira as tendências e o mundo moderno que vai empurrando a pessoa para o pecado, de tal maneira é forte, de tal maneira é onipresente, é pelo celular, é pelo vídeo, é pelo YouTube, é pela revista, é pela escola, muitas vezes pelas escolas, então, a gente diria, não, é impossível contrarrestar isso, eu digo, acontece que nessas tendências, é evidente que o demônio entra para exagerá-las, para aumentá-las ainda mais, então, se nós queremos fazer uma contra-ofensiva espiritual, um combate espiritual sério, além de considerar todos esses fatores e acima ainda, muito mais importante até, é nós pedirmos que os anjos da guarda nossos e da nossa família nos assumam, que ele entre mais na nossa vida, isso é possível, isso é possível, sem falso misticismo, é possível nós fazermos isso com calma, com lógica, com serenidade, e ao longo dos vídeos nós trataremos muito disso, então, recorrer aos santos anjos para remediar ou para frear muitas dessas tendências erradas, me ajudar a ver claro, a gente reza, santo anjo do senhor, meus iluso guarda-doço, já que a ti me confiou pela divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina, para que ele me ilumine a respeito desses fatores, para que eu veja claro, isso só já me ajudará, mas que ele faça ainda mais, em que ele esteja mais presente, com mais eficácia na minha vida, e dos meus parentes, da minha casa, da minha família, e do meu país, então, vamos meditar sobre isso, é muito importante, sobretudo nessa quaresma de São Miguel, e agora nos levantamos, vou colocar aqui, então, aqueles que querem fazer, colocam uma estampa de São Miguel, com uma vela na frente, quem não tiver uma estampa, pode baixar, eu estou colocando um dos links também, e rezar as orações que eu vou colocar, aqui na tela agora, então a gente se levanta, e começa pelo sinal da cruz, pelo sinal da santa cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes, e as ciladas do demônio, subjulgue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno, Satanás, e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas, amém. O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração a São Miguel. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtudes são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança. E fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar. Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro. Me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, a meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Encerramento Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração Augusta Rainha dos Céus e Soberana dos Anjos Augusta Rainha dos Céus, Soberana Senhora dos Anjos, Vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vô-lo pedimos. Enviai as legiões celestes dos santos anjos a fim de que sob as vossas ordens e pelo vosso poder elas persigam os demônios, os combatam em toda parte, reprimam a sua audácia e os lancem no abismo. Quem como Deus? Ó boa eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos, guardai-nos. Amém. Ó Ag Flossos e Dom-a-sermos e a Mãe, evitimais MIopa se salva Ni remp em nosso bíbara. O pagina Mãe e vizão.